Paz e Deus, tudo bem? Eu vou mostrar um pouquinho das qualidades do piano digital da Cássio, até 270. Primeiro, a sensibilidade ao tom, que é muito bom. Muito suave para tocar. A sensibilidade do toque, o peso, a tecla também, que é muito bom. E também, por exemplo, eu posso misturar esse som, o som de piano com o som de string, o som de cordas. Eu vou aqui na tecla função, seguro aqui a tecla função, e aperto aqui, ó. Aqui, ó. As duas. Olha lá. Ele mistura o piano com o string. Deus abençoe. Eu vou aqui.